Segundo o experto e o under-souque de investigação, provavelmente o forno aqui, que está usado de celibon, não tem suficiente filtro para o PCI e o que está fazendo. O que está fazendo é dano para o grupo de renda, o organismo vivo, dentro da área, e o que está percebendo é o resultado negativo que está tendo. Mas, mirando toda a situação aqui, é uma investigação oficial, que busca passar de um momento para o outro, que é chegada de forno a que a comissão sofre de quebrante de saúde, de certas coisas que não se sentem para mim, que é que está morrendo. Você acha que busca intervenção de ombudsman também? Sim, busca intervenção para ombudsman, e ombudsman já está chegando ao coração, e a forma que tem aqui na Buneiro, na celibon, para o sujeir. Então, mirar riba, mirar bo, algo mais ter tomado lugar. Eu preciso fazer isso aqui. Eu compreendo de celibon, porque eu tenho um momento, que eu tenho uma visita na celibon, no landfill, eu compreendo de não, que aparentemente, eu tenho uma opção de subir, de uma forma mais alta. Então, se supõe, que eu tenho um momento mais alto, e eu tenho uma nota baixa abaixo da área. Mas eu tenho um ponto, eu tenho um momento menos a 76, e a solução mais melhor, depois que eu tenho um momento mais alto, e também, que eu tenho um momento de baixo, outro caminho. Então, um caminho, eu tenho um praia aqui, portando o norte da linha, portando a Antriol, a praia, para o bão, então, eu tenho uma investigação. Eu sei também, mas compreendo também, que nenhum médico, se o médico não sabe dessa situação, mas nenhum médico não está disposto a colocar o papel com essa situação aí, com essa situação, com o pôr, que está causando essa situação de saúde negativa, para os habitantes da área. E também, eu tenho uma lamentação, quando eu tenho uma pergunta, se eu tenho um caminho, se alguém me derrubou.